A característica dele não é igual a do Kleber, que se encaixa um pouquinho mais, mas hoje houve boas movimentações, abertura de espaços e jogadas que culminaram com situações de gol. Ele pode não ter marcado, mas ele teve participação em várias jogadas, então acho que ele também conseguiu dar seu contributo dentro da partida. Oi, muito boa noite, Alisson Lima, Radia Express FM, parabéns pela vitória, parabéns também pela classificação. Acho que até pelo que se desenhou da partida, um jogo um tanto ativo, há muito tempo não vi, um jogo com três pênaltis, com três expulsões, com muitos erros de arbitragem, mas acredito que até pela pretensão do Vitória, tinha que sair do jogo, tinha que fazer gols e tinha a ideia era sair classificado, não sei se ela consegue sair dessa classificação, mas me chamou muito a atenção o quesito defensivo, se eu não estiver enganado, é a primeira vez que a tua equipe toa três gols em uma única partida e eu queria que você dissesse para a gente, se deve essa situação, você entende que era pela grande necessidade do Vitória de ter o resultado, você acha que esses individuais aconteceram, como é que você vê essa questão dos gols que será tão pouco demora, claro, o objetivo que foi alcançado precisa ser reiterado que foi exatamente a classificação. É difícil de falar, nosso time não começou bem o jogo, a gente já está começando a conversar a respeito de algumas coisas que nós observamos na partida, buscar alguns dados para saber, porque quando você está com cansaço, nós tivemos um dia menos de descanso que o time do Vitória, o time do Vitória jogou no sábado, nós jogamos no domingo e nós viajamos e isso pode sim fazer a diferença, nós entramos com a equipe toda, com exceção dos Sobs, que tinha começado a partida e tinha jogado a maior parte da partida contra o Bahia e aqui na partida contra o Vitória, o Vitória teve algumas trocas também, além de ter um dia a mais de descanso. A parte física, muscular, ela dá parâmetros de descanso, mas a parte neural, que é responsável pelo reflexo, pela ação rápida, ela me pareceu um pouco cansada e quando você está cansado você até tenta, mas você chega atrasado, seu reflexo está sempre atrasado e depois, conforme o jogo vai correndo, ela vai se soltando, isso aí vai soltando e não sei, eu não quero colocar a culpa nisso dos dois gols iniciais, eu posso dizer que existe, pode ter existido também um pouco de relaxamento em cima da pressão que vinha, da gente não ter vencido no campeonato brasileiro e conseguir vencer, então momentaneamente dá um certo relaxamento. Mas o mais importante é que a gente teve forças para ir buscar, para virar o placar e mesmo quando a gente virou, acabamos num erro cedendo o empate e tivemos força para ir buscar a vitória até o fim. O empate nos bastava, mas jogamos para vencer e conseguimos, eu acho que o grande mérito da equipe foi esse poder de superação, essa força de busca de 2 a 0, inferior no placar e esse poder de reação, acho que foi o grande mérito da equipe nesse jogo e a classificação. Danilo Queiroz, futebol ex, sistema de jogadeiro. Guto, o que que nessa classificação do Ceará mais te chamou a atenção da equipe, o que é que você coloca como mais positivo e aquilo que você colocaria como, ah, isso ainda precisa melhorar, precisa ser consertado? Obrigado. Eu acho que mais positivo, como eu falei, é o mental da equipe não ter saído, não ter desesperado, não ter se desequilibrado com 2 a 0 no placar, foi buscar o poder de reação, foi para cima, conseguiu reagir, conseguiu o primeiro pênalti e acabou perdendo e nem por isso desistiu, não houve um abalo psicológico, não houve um abalo de confiança da equipe, foi, conseguiu o segundo, aí sim diminuiu o placar, viramos a partida no intervalo com o placar de 2 a 1 que levaria para pênalti e tivemos a competência já no segundo tempo de virar o placar para 3 a 2, acabamos cedendo o empate e a equipe em momento algum se desesperou, teve tranquilidade, foi e fez o último gol, às vezes com erros, às vezes com erros, ela estava a gente de fora querendo que as coisas se resolvessem da melhor maneira possível e o mais rápido possível e eles às vezes errando até pela, digamos, tranquilidade e em demasia que eles estavam dentro da partida. De negativo, eu vejo que esse vacilo do início, que nós vamos investigar, já botamos os jogadores para refletir, já conversamos com eles do porquê e nós temos que analisar bastante essa situação que ela não pode acontecer outra vez, porque sempre que acontecer isso fatalmente nós vamos ter dificuldade. Hoje nós tivemos a competência de conseguir inverter o placar, mas isso não é fácil de acontecer outras vezes. Então, se a gente quer fazer uma campanha forte, nós temos que evitar esse perfil de jogo. Quando o Alisson Lima, a Rádio Express é vindo e retornando, vou te perguntar a seguinte situação. Claro que num calendário tão apertado como já normalmente é do futebol brasileiro e esse ano, muito mais por conta da pandemia do coronavírus, são jogos em cima de jogos. Você vê que há pouco tempo você disputava a Copa do Nordeste, ele foi para a Série A agora, iniciando a Copa do Brasil e, obviamente, chega um ponto em que você precisa começar a segurar jogadores. Já aconteceu com boa parte do elenco, que por uma situação ou outra, acabaram jogando todos os jogadores. Mas se eu não tiver enganado, o Sobral Xavier e o Sobral foram jogadores que ainda não tiveram essa pausa. Você entende que isso é uma situação em que vai acontecer e já tem um momento para isso, ou você entende que isso são avaliações que são feitas jogo por jogo para saber quando, não só eles dois que você tem, mas os outros jogadores vão ter que dar essa parada no quesito físico? É, o Eduardo jogou, se eu não tiver errado, na partida contra o Vitória pela Copa do Nordeste, no lugar do Samuel, que estava com o terceiro cartão amarelo. E já teve partidas que o Samuel saiu faltando cinco minutos, faltando dez minutos, o que faz com que a carga não seja total. Já o Sobral tem uma carga maior. Ele só ficou de fora nas três primeiras partidas do estadual e de lá para cá não saiu mais da equipe, alterando posições. E a gente vem controlando muito, monitorando muito a questão da parte do Departamento de Fisiologia. E também conversando com o jogador. Existem vários fatores que influenciam para que ele esteja dentro de campo, mas fatalmente pode chegar um momento que ele não vai estar. E aí é o momento que ele vai ter que descansar. Quando vai ser isso? Não sei. Por enquanto eu consegui tirar ele, acho que em dois jogos, tirar mais cedo, o que faz com que ele ganhe um pouco mais de corpo para o jogo seguinte. Mas é pouco ainda para quem tem um calendário da maneira que tem. Embora ele seja um jogador privilegiado no aspecto físico, principalmente no nível de força. Ele tem uma força natural muito grande e isso contribui muito para essa sustentação dele nas partidas. Escena da Rádio Assunção. Guto Ferreira. Você deve estar orgulhoso do seu grupo, desse elenco do Ceará, que hoje acredito que foi uma das melhores partidas do time nesta temporada. Até mesmo porque, pela diversidade, o time saiu atrás do placar. Como é que você analisa essa reação da equipe do Ceará na partida de hoje contra o time do Vitória? Eu avalio o poder de reação como ponto positivo da partida. O mental deles. Foi o mental que começou relaxado e teve forças para ir buscar a virada. Preocupado com esse início, que não podemos tê-lo novamente. Temos que imunizar. Mas feliz pelo poder de reação. A equipe mostrou, sim, uma força bastante grande no aspecto mental. Não se desesperou. Teve estrutura mental para ir e reverteu o placar. Eu acho que estou feliz com este momento da equipe. O primeiro momento não me deixou tão à vontade, não. Não me deixou tão feliz, não. Mas isso são coisas que o futebol vai propiciando e são coisas que vão amadurecendo um grupo que quer buscar alguma coisa grande. Felipe Senna, da Rádio Assunção. Boa noite, Guto Ferreira. Gostaria da sua avaliação aí a respeito da arbitragem, né? Que andou complicando na partida. Inclusive, com o gol legítimo do Ceará, que a bola entrou e o ato deu bandeirinha. Viram aí que seria também um gol a mais aí nesta partida contra o Vitória? Eu não gostaria de falar da arbitragem, né? Eu acho que eu até entendo a questão do Bandeira. Ele tinha a visão encoberta, sim, pelo momento, do jeito que estava a situação. E faltou auxílio externo, né? De repente, do Bandeira do lado oposto, do quarto árbitro. Então, de repente, isso que aconteceu. E eu não vou falar dos erros ali. Eu acho que os pênaltis foram bem marcados, né? Eu não posso comentar o pênalti do Vitória porque estava do lado oposto. Mas eu não sei se foi fora, se foi dentro. Se foi dentro da área, o lance foi pênalti. O que eu posso dizer é isso. E os dois pênaltis do Ceará foram pênaltis. O menino puxou a bola com a mão, deu o carrinho e acabou arrastando a bola com a mão e com o braço, né? E o segundo, o rapaz puxou o pé do Sobis e foi pênalti, sim. Então, essas situações aí, eu acho que ele não errou. E a questão do gol, de repente, se tivesse o VAR, poderia estar contribuindo com ele para que ele tivesse uma visão melhor de toda a situação. Obrigado. Obrigado.